Um jovem de 18 anos chamado Bruno Marques morreu na manhã desta terça-feira ao ser atingido por um carro na guarita de um prédio que fica aqui no setor Bela Vista em Goiânia. De acordo com as primeiras informações, um veículo seguia em alta velocidade aqui na avenida T13. Quando um outro veículo veio pela S5, não obedeceu a sinalização de pare que os dois colidiram bem aqui nesse cruzamento. Foi quando um dos carros foi até a guarita e prensou o Bruno que não resistiu e morreu na hora. Não temos segurança, a velocidade aqui não é controlada, as vagas de estacionamento atrapalham a visão dos motoristas ao fazer os cruzamentos. E infelizmente centenas de moradores foram abandonados ao descaso da segurança de trânsito. Então o que a gente percebe aqui é esse descaso. Enquanto moradores nós vamos mobilizar, infelizmente aconteceu essa fatalidade, nós estamos muito afetados. Porque o Bruno é mais um dos moradores que como eu todos os dias, três vezes no dia sai para andar com um membro da família que é um dos nossos cães. E foi atingido já voltando para dentro da casa, dentro da guarita, por uma violência e imprudência, tanto dos motoristas quanto dos órgãos de trânsito. E o trânsito tem escola, tem moradores, tem comércio, tem clínicas, deveria ter controle de velocidade e nós não temos isso também.